Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a mediunidade. Olá, amigos. Meu nome é Deusa Nogueira e vamos nós dando seguimento ao estudo das mensagens que estão no capítulo 31, no livro dos médiuns. E essas mensagens são sobre as reuniões espíritas, que nós podemos entender que são orientações para as casas espíritas, não é? Porque, com certeza, a casa espírita não é o edifício de cimento, nem o local da casa espírita. Mas, na verdade, a casa espírita é composta pela concretização do projeto espiritual na Terra. Então, tem a equipe espiritual que formata esta casa espírita, que os espíritos encarnados, nós, de acordo com as possibilidades, com a vontade, com o interesse, a gente vai materializando aqui na Terra. Então, a reunião espírita é esse grande espaço de concretização desse projeto. É onde conversamos, aprendemos, entendemos, nós aderimos a essa proposta espiritual para aquela casa, para aquele grande projeto. E hoje, nós vamos estudar o capítulo 27, que é uma mensagem assinada por Erasto, que está aqui, discípulo de São Paulo. E a gente foi ver um pouquinho na Wikipedia, quem seria Erasto, não é? E foi muito interessante que ele é um dos 70 discípulos. Vamos lembrar daquele discípulo que ficaram com Jesus. Na verdade, eram 82, não é? 82. E os 70 foram. Tem até no Evangelho anotado a missão dos 70. Eles ouviram a orientação de Jesus, eles ouviram a mensagem do Evangelho, e a partir daí, eles saíram para o rio de Bregai. E a gente tem essa informação que Erasto de Paneas, ele foi um dos 70 discípulos. E ele é citado por Paulo, por isso ele é considerado discípulo por Paulo. Quando Paulo fala na Epístola Romanos, assim, ó. Saúdo-vos, Gaio, meu hospedeiro e a igreja toda. Saúda-vos, Erasto, tesoureiro da cidade e quarto, nosso irmão. E aí ele é considerado um tesoureiro da igreja de Jerusalém, não é? E ele é citado também em Timóteo, na segunda carta de Paulo Timóteo, e também a Atos 19. E ele é um dos mensageiros, assim, mais importantes aqui na Boa Nova, né? Um dos espíritos bem importantes. É a Erasto, é que há essa frase. Mas vale rejeitar dez verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Então, esse espírito que tem uma relevância muito grande para todos nós espíritas, para todos nós médios, para todos nós que usamos do expediente da mediunidade, que nos dá essa mensagem 27, que está assim anotada. Repelir, com veemência, todos esses espíritos que se arvorem em conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, cuja tendência é imposto aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhe louvores exagerados, a fim de os fascinar e te manter sobre o seu domínio. Geralmente, são espíritos famintos de poder, que, déspotas públicos ou privados quando vivos, querem ainda ter vítimas depois de mortos, para tiranizar. Em geral, desconfiais das comunicações que tragam o caráter de misticismo e estranheza ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Sempre haverá, então, um motivo legítimo de suspeição. E continua o nosso erasto. Por outro lado, crede que, quando uma verdade deva ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos que possuam médios sérios e não, por estes ou aqueles, com exclusão de todos os outros. Ninguém é médium perfeito se está obsidiado e a obsessão manifesta quando um médium só se mostra apto a receber comunicações de um determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Consequentemente, todo médium, todo grupo que se considere privilegiado pelas comunicações que unicamente eles podem receber e que, por outro lado, esterem submetidas a práticas que se aproximam da superstição e estão, indubitavelmente, sob a influência de uma obsessão das mais bem caracterizadas, principalmente quando o espírito dominador se vangloria de todos. Desculpe, se vangloria com o nome que todos, espíritos encarnados, devemos honrar e respeitar e não permitir que a sua dignidade se comprometa por qualquer motivo. É incontestável que, submetendo ao cardinho da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado, um grupo enganado. Porém, a verificação severa dos outros grupos, o conhecimento adquirido e a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações dos principais médiuns, que recebem um cunho de lógica e de autenticidade de nossos melhores espíritos, farão justiça rapidamente a esses ditados mentirosos ou astuciosos, hermanada de uma turba de espíritos enganadores e maus. E aí a gente vê, gente, a beleza e o cuidado dos espíritos para nos mostrar as características de uma boa comunicação. E a gente precisa muito estar atento, porque é muita comunicação surgindo. E aí, o fato de surgirem muitas comunicações não é nada demais, porque tem aquela situação, até as pedras falarão. Então, os espíritos têm, como nós, têm a necessidade de se comunicar, porque a vida social é uma lei de Deus. Tanto assim, encarnado com encarnado, desencarnado com desencarnado, desencarnado com encarnado, encarnado com desencarnado. É uma rede de comunicação. O que não pode faltar a nós é a análise. E essa análise, ela vai estar submetida ao senso crítico. Então, primeiro ponto, conselheiros exclusivos pregando a divisão e o isolamento. Vamos nos lembrar do evangelho? Que não é fora da igreja não há salvação, nem fora da verdade não há salvação. Então, se o espírito se apresenta como sendo dono da verdade e que pede e que fala que o grupo se afaste de todo mundo que não pregue aquilo que a gente está pregando, já é para a gente ter muito cuidado. Porque se a lei é de amor, como é que alguém pode pregar a divisão e isolamento? É o cuidado. é o cuidado, é essa análise que somos convocados por Erasto, que é um dos espíritos que faz parte da comunicação e que desde a época de Jesus, ele já ouviu, já entendeu, já divulgou a palavra de Jesus. Então, o espírito divulgador, propagador da mensagem, que está nos avisando sobre isso. E aí, ele fala que essa pregação é quase sempre espíritos vaidosos, medíocres, que pegam quem? Homens crédulos. E qual é a técnica que eles usam? Olha o artifício. Ele elogia. Quando ele elogia, ele mexe com a vaidade nossa. E aí, envaidecidos, elogiados, tudo isso, a gente se mantém sobre o domínio daqueles espíritos. E é muito interessante. Quando a gente se mantém sobre o domínio dos elogios, a gente começa a se afastar daqueles que vão ter uma análise crítica que, na verdade, são os autênticos amigos nossos. Porque o autêntico amigo é aquele que vai apontar os pontos de cuidado que todos nós devemos ter em relação à nossa própria individualidade. porque todos nós temos fragilidades e estamos em caminho. Não somos prontos no sentido da perfeição absoluta. Então, sempre haverá algo para ser trabalhado, para ser modificado, né? Mas, esses espíritos o que fazem? Eles encobrem essa parte que incomoda. Porque, organizar a vida, a mente, pelos padrões de Jesus é altamente trabalhoso e é altamente doloroso. Vamos mexer com coisas que gostaríamos de esquecer, de ignorar, mas que estão ali. Então, essa faxina, vamos dizer, moral, ela é dolorosa e é, assim, demorada. Não é alguma coisa que vai acontecer no estalar de dedos. Vai exigir empenho, vai exigir humildade, vai desexposição. Então, o que eles fazem? Eles abafam essa parte e entram no elogio de uma melhor parte que todos temos com toda a certeza, queridos amigos. Todos nós temos uma melhor parte. Pena que, por enquanto, não é só ela. E, quando eles pegam essa melhor parte, não é para nos estimular a trabalhar com a outra, não. Muitas vezes, até, eles, assim, nos sugerem que abandonemos daquelas zonas complicadas, como o Emmanuel fala, as zonas estercorárias que nós temos em nós mesmos. E aí, o que eles fazem? Fazem que a gente veja no próximo a dificuldade, mas não vejamos em nós. É aquela historinha da mochila, né? Que a gente caminha em fila, aí eu vejo a mochila do outro, mas não vejo a própria. E aí, ele fala dessa situação do espírito que é faminto de poder. E o que é o faminto de poder? na verdade, é aquele que não reconhece a si próprio. Porque quando ele se reconhece como filho de Deus, a gente sabe que é amado, a gente sabe que é cuidado, né? A gente sabe que há um projeto maravilhoso para cada um de nós. Então, eu não preciso dominar ninguém para saber disso. Mas, quando eu estou ignorante, quando eu falo ignorante, se não conhecer da minha própria destinação, do próprio cuidado que Deus tem comigo, o que eu faço? Eu entro nesse sistema de confusão. E nessa hora, eu começo a ter a sede de poder, querer dominar, e achando até que muitas vezes eu só sou o bom se eu diminuir o outro. E é essa a questão do faminto de poder, né? Que eles podem ser destas públicos, quer dizer, envolver um grupo ou envolver até um médium só, que é o desto da privado. E eles, quando a criatura desencarna, eles querem continuar com a dominação. A gente vê na obra dos mensageiros, quando tem aquele escado dos médiums falidos, né? Joel, Belarmino, doutrinador, são vários médiums sendo apresentados naquele momento. É alguns que falsearam na sua rota. Quando eles desencarnam, eles continuam a ser subjugados e os espíritos querem que eles continuem a trabalhar para eles. Inclusive, até muitos médicos ganharam, amelharam recursos materiais, né? Graças à presença, o mau uso da mediunidade e é a presença desses espíritos, quando eles desencarnam o espírito que vai subir agora, você vai trabalhar com a gente. São esses tratos, né? E aí ele fala, olha só, desconfiai das comunicações que tragam o caráter de misticismo e estranheza ou que prescrevam cerimônias e atos bizarros. então, tudo aquilo na verdade que se afasta da simplicidade, do bom senso, da clareza, merece uma suspensão. E a gente fala que Erasto, quando ele fala se frontispício do livro dos médicos, é melhor rejeitar a 99 verdade, abraçar uma única mentira, um só conceito errôneo, que é o frontispício da obra, a gente tem, ele tem muita moral para falar isso para a gente, para explicar para a gente. E aí ele diz que quando uma verdade é revelada, ela é instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médios sérios. Então, observa, uma coisa é o conhecimento, o escopo, o arcabouço da doutrina, que tem como característica a universalidade. A outra coisa é uma comunicação que só aquele médium, aquele grupo traz isso, que pode ser acatado com respeito, mas como uma opinião pessoal, como uma visão pessoal, não como corpo de doutrina. É esse o cuidado que tem que se ter, né? Porque quando alguma coisa é revelada só um médium com exclusão dos outros, a gente vai ter que começar a ter cuidado, porque muitas vezes é uma obsessão, é uma ideia fixa, e ele fala obsessão quando um médium só se mostra apto a receber comunicação de um determinado espírito, por mais alto que esse espírito se procure colocar. E muitas vezes, ele vai usar o quê? Nomes, vai usar títulos, vai usar, é nomes mesmo, vai se apresentar como aquela, aquela individualidade que ele está falando aqui que encarnado e desencarnado terá um pudor de usar aquela denominação e ele vai usar, vai se vangloriar daquele nome, né? E aí, muitas vezes, o grupo começa a práticas que se aproximam da superstição, da crendice, que não tem nenhum fundamento para elevação, né? e vai comprometer esse nome que é usado, que é usado de forma leviana. E aí, ele coloca, submeter ao cadinho da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações será fácil rejeitar o absurdo e o erro, né? Aí, ele diz, um médio pode estar fascinado, um grupo todo pode ser enganado, mas, quando a gente começa a ter a verificação de outros grupos, por isso que muitos médios, muitas casas, recebem a comunicação, o que elas fazem? Elas passam no crivo de outros companheiros, de outras casas, às vezes até em outros estados, tudo isso, para ver se aquilo é realmente válido. Isso é importante, porque muitas vezes, médio e espírito formam como se fosse um círculo fechado, então um aceita o outro, outro aceita um e não há análise e, assim, a análise, ela tem que passar pelo crivo da isenção. Isso é uma questão que tem tempo, não é? É uma questão que tem cuidado. A dona Ivone Pereira comemora de um suicida. Até a obra chegar à publicação, quanto cuidado? quanto cuidado? Leandrini vem e faz uma revisão, mas mesmo Leandrini fazendo uma revisão através dela, ela manda para a FEB para que seja realmente feita a revisão, a análise e mesmo assim fica um tempinho engavetado para depois a obra vira lume. Isso por quê, gente? O médio que não ganha nada, ele não tem interesse nenhum, ele não tem pressa nenhuma, ele é só médio, chegou a obra, a partir daí o movimento espírita analisa e vai dar o andamento preciso. Isso é muito interessante. Então, como o desinteresse ajuda nesse momento de avaliação, né? E aí ela fala, a verifica, ele fala, desculpa, o Erasto fala, a verificação severa de outros grupos, o conhecimento adquirido e a alta autoridade moral dos diretores dos grupos. Isso é muito interessante, não é? Porque não é porque eu conheço técnica que eu vou dirigir o grupo mediúnico, não é só isso. Além da técnica, além do conhecimento da mediunidade, eu vou ter que ter, tem que ter também, assim, um sentido. Aquilo que eu estudo, aquilo que eu prego, é o que Leão Deni fala, no problema do seio e do destino, é necessário viver a nossa crença. Porque no momento da tarefa mediúnica, não é só a fala, a beleza do discurso, a eloquência do discurso, não, é também a sintonia que aquele dialogador consegue ter com os guias do trabalho e sintonia não se improvisa. há de ter algum registro fluídico, há de ter algum registro em termos de sentimento, de pensamento, de atitude, que facilita a comunicação com os bons espíritos. Isso é a chamada autoridade moral. E a partir daí, as comunicações nesses grupos acabam sendo comunicações valorosas não é por privilégio, não. é pela própria condução que a direção e os médios dão a própria atividade mediúnica que vai ter o sentido para a vida, não é? E aí a gente vai vendo comunicações com cunho de lógica, autenticidade, não é? Desses melhores espíritos. E aí o que acontece? Os mentirosos, esses ditados, as comunicações mentirosas, astuciosas, vão ficar, vai ficar muito claro que vem de uma tuba de espíritos enganadores e maus. E aí Kardec, ele apõe uma nota nessa mensagem 27 do livro dos médios, no capítulo 31, que fala das dissertações espíritas. Assim se expressa-se o codificador. Um dos maiores distintivos desses espíritos que querem impor-se e fazer com que se aceitem ideias bizarras e sistemáticas e pretender fossem eles os únicos dessa opinião e ter razão contra todo mundo. Olha que coisa séria, gente. Essa razão contra todo mundo. A tática deles consiste em evitar discussão. e quando se vem vitoriosamente combatido pelas armas irresistíveis da lógica, recusam-se desdenhosamente a responder e prescrevem a seus médios afastarem-se dos centros onde suas ideias não são acolhidas. Vamos perceber, gente, que não é só a ideia em termos de mediunidade, não. é aquela situação ou faz do meu jeito ou então não faço. Um bom espírito por trabalhar a humildade, por trabalhar o entendimento, a fraternidade e o crescimento vai ser diferente a orientação. E ele diz este isolamento, Kardec falando, é o que existe de mais fatal para os médios porque experimentam sem contrapesso o julgo dos espíritos obsessores que os conduzem como os cegos e os levam muitas vezes a mal, aos maus caminhos. Então, gente, vamos ter cuidado. Estamos num momento de isolamento social, mas que não é isolamento de ideias. Então, vamos analisar. Ah, eu só assisto o vídeo a reuniões do meu centro. Não vamos fazer isso não, gente. Assistem outras outras falas, né? Desde que seja da codificação são válidas. Vamos aprender, vamos entrelaçar, vamos formar esse conceito espírita. Acima das casas está a causa espírita. E a causa espírita ela é expressa na doutrina espírita. Então, é claro, né? Tem muita gente falando muita coisa, mas a gente sabe que aquele expositor é sério, que aquele expositor está pautado na codificação, em Kardec, tudo isso. Vamos ouvir. Ah, fala diferente do que é da minha casa. Diferente na forma, mas o conteúdo haverá de ser o mesmo. E é uma forma da gente conhecer, da gente ampliar. Como disse Jesus, os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. E é como diz o Espírito Verdade. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Então, todos nós temos a necessidade da instrução espírita, mas temos a necessidade de estimularmos entre nós este profundo amor, este profundo respeito, para que não caiamos em armadilhas desnecessárias. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.